Era pra ser só uma resenha, o povo foi botando lenha E eu que não sei dizer, não autorizado e sem ingerência Pior que todo lascado, dois dias que eu tô largado Já que não tenho conserto, aliança, joguei no mato Ando mais que notícia ruim esse peteco E o mais sete que tinha aqui já tá do avesso E o trem virou um desandeiro, acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro, open bike vai barrer O trem virou um desandeiro, acordou o bairro inteiro